Malta do Aço, este vídeo é patrocinado pela Solverde e para este mês, com o código Iurico, o que é que nós temos? Temos 25 free spins sem depósito e com rolova apenas de 9. Como sempre, o bónus de 100% no primeiro depósito, até 100 euros. Ou seja, depositas 50, tens mais 50, depositas 100, tens mais 100. Até 100 euros, o bónus é 100%. E ainda 10 euros em free bets com a tua aposta de 5 euros. Já sabes, meu jovem do Aço, joga com moderação e só se tiveres mais de 18 anos, ok? Agora vamos fazer o quê? Siga para o vídeo e eu vou dar uma voltinha. E é bom! Como é que é, malta do Aço? Vamos já para mais um conteúdo do Evo e hoje vamos ter um conteúdo diferente. Já fizemos o conteúdo a recuperar a mecânica com o Rosa, já fomos medir, já vos mostrei umas peças que vamos montar, a potência ainda não está aquela coisa, como vocês viram, mas estamos a trabalhar no carro, estamos a resolver problemas e hoje vamos resolver mais um problema que é, para mim, um dos problemas mais graves deste carro, que é os interiores. Estes interiores estão, uma lástima, estão todos partidos, todos estalados, todos rotos, todos secos e o que é que a gente vai fazer hoje? Hoje vamos ter ali com o Wilson, o Wilson é um rapaz, Zucca, mais um Zucca aqui no nosso canal, tivemos o Zucca da Pindura e agora vamos ter o Zucca dos Estofos, que tem uma casa de estofos ali sensivelmente na zona da moita. Eu vou deixar na descrição a morada completa, para vocês irem lá falar com o homem, preço, etc. Mas é ali sensivelmente na zona da moita. E eu já lá fiz alguns trabalhos, mas nomeadamente trabalhos pequenos. Fiz uns interiores do Ibiza, mas foi que usei uma lateral, já fiz lá uns folds, já fiz lá umas forras, não fiz ainda um trabalho geral, ou seja, bancos da frente, bancos trás, uma coisa que desse para fazer sumo. O Wilson já tinha falado comigo até mais que uma vez, para a gente fazer um vídeo, mas basicamente o que a gente tem conseguido fazer é algumas histórias de Instagram, alguns posts, a fazer estes conteúdos pequeninos que eu lá tinha feito, porque, digamos, um vídeo a fazer uma forra ou só uma lateral, não tem assim sumo para um vídeo. Hoje vamos fazer os interiores todos, bancos da frente, bancos trás, volante, e vamos pôr aqui os interiores do Evo como eles nunca tiveram. Vai, fiquem por aí, nós vamos ter ali com o amigo Wilson. Isto tudo, parecendo que não, parecendo que não, isto tudo mete-se logo em velocidades apertadas. O homem já vai explicar os tecidos que vamos usar, o que é que vamos fazer, as costuras que vamos ter, etc, mas ele já fala melhor disso, agora vamos começar a desmontar os interiores. Bora! Então, já estamos aqui com o nosso amigo Clayton. Choca aí, e ali está o amigo Wilson, que eu falei no início do vídeo, e ele já está com vergonha. Está com vergonha, eu não quero aparecer. Fica a bola para ele, é? Ainda é o mestre. É o mestre. Então, mas pronto, olha, saiu a bola a ti, vais ter que te safar tu, correstes do mal, olha aqui, o mal está aqui, mas está tudo com vergonha. Estão tudo com vergonha, vai sobrar para nós. É, pronto, siga, a gente faz os dois. Vamos fazer, vamos fazer. Olha, tenho aqui já o Evolution, diz-me, o que é que tu achas destes bancos? Primeiro que tudo, quero que tu vejas melhor, aqui é a Lusco, a gente viu no outro dia um bocado de Lusco Fusco. Olha, Yuri, vamos falar, é o seguinte, já é um carro diferenciado, é um Evolution, né? Os bancos já são os bancos bonitos, só que no caso aqui, o que acontece? Bonito não tem nada. Bom, na verdade, bonito, eles são um modelo bonito, mas eles são danificados, né? É, secou a pele, ele encolheu com o tempo, né? É um carro que está, você vê, o tempo, o tempo desgastou ele. O que o nosso projeto inicial é? Vamos manter o padrão dele, vamos não mexer muito na originalidade dele, vamos pôr, vamos tirar o banco para ver como é que está o estado geral dele e vamos trocar as peles, encolheu ela. Olha, por falar em encolher estes trajes é onde a gente consegue ver mesmo isso, não é? Nossa, o Sol, o Sol foi o maior problema, né? Esta costura, supostamente, era mais abaixo, sabe? Ela tem que vir, ela encolheu no mínimo aqui uns 8 centímetros, tudo em volta, né? Foi um, realmente... Para mostrar aqui à malta, o Sol também foi o responsável desta estaladela. Se a gente clicar aqui, isto, não sei se vocês percebem aqui no vídeo, se eu clicar, isto fura, não é? Parece, está mesmo, pá, seco, 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 seco. E vamos começar agora pelos bancos, eu vou tirar os bancos, tirar o volante, vou fazer o volante também, quero colocar alcântara e pele no volante, vai ficar um serviço como deve ser. Olha, por falar em tecidos, tens aqui já umas amostras do que vamos usar. Exatamente. Qual é o plano? Agora, para a primeira ideia, qual é o plano? Exatamente. Para não revelarmos tudo já. Para não ficar tão bagunçado. Olha, eu gosto do alcântara, eu acho que o alcântara, ele dá um... Isto... Você pôr ele no meio ali, eu acho que dá... No assento, sim. Isso, eu acho que dá uma coisa mais chique no carro, dá uma diferenciada, né? Sim, porque este daqui... E fica até mais confortável, né? Tem tudo pele, né? É pele aqui e pele aqui. Esta diferencia aqui com estes furinhos, mas acaba por ser tudo muito escuro, não é? Exatamente. E a tua ideia era o quê? Pôr aqui no meio o alcântara, aqui e aqui? Alcântara. E aqui a pele. Exatamente. Boa ideia. Vai ficar legal. E, claro, uma costurinha vermelha, né? Ah, é? Olá! Com certeza, é o evolútil, pá, tá doido? Então, ok, esta seria a do centro. Isso. Este tecido seria a da parte de fora, não é? Os cantos, né? Os cantos, sim. As pontas, é isso. E isso aqui é uma opção também. Ah, ok. Ele é uma pele meio furada para pôr no volante. Que é muito parecida àquela com o lá que lá está. Exatamente. Né? É uma... Ok. É uma pele diferente. Ah, se a gente quiser outros tecidos, os homens também tem aqui, não é? Exatamente. Tem a... Desde o camel, o castanho. O castanho e o camel é o que fica legal, mas ali... Não, não. Mas saindo como é o desse, né? E castanho e camel é para os Mercedes, para os carros assim mais clássicos. Esse é esportivo. Não, este aqui tem que ser mesmo a pelezinha, costura vermã. Malha. Isso. Eu acho que o resultado vai ser legal. Olha, é que isto se chama alcântra? É uma alcântra. Uma alcântrazinha no centro. Alcântra original, tudo isso. E a pele nos cantos, pô. Ok. Então, para o episódio 2, o que é que a gente vai fazer? Vamos desmontar bancos por aqui... Exatamente. E mais ou menos ver como é que isto está. É agora. Então, bora lá. Beleza? Bora. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal